Então, essa daí é a Marina, e ela está de Alequina de Suicide Squad, prestação individual, ok? Isa, eu te entende de uma cabuma, você é necessário chegar no garoto de sua mentir, porque eu acho isso tão caçula. Mas Linguin, vocês estão vendo essa magia sua no meu nome? Não tô nem remetido hoje. Ele se casou comigo Não é real Mãe e bando Não, vocês não querem isso O quê? Eu devo sim Sério isso? O que vocês têm na cabeça, hein? Nós somos vilãs É o que a gente faz All my friends are heathens Like it's snow Wait for them to ask you Love you So, you know So, you know So, you know